Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo, gente! Olha que lindeza, eu tô super apaixonada! Pode ser usado como tapete ou como centro de mesa, super rápido, fácil e econômico. Essa minha peça, gente, ficou com 81 cm de diâmetro e eu utilizei 670 gramas de fio para confeccionar. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Gente, pra confeccionar minha peça, eu vou utilizar o fio número 6, você também pode utilizar o fio número 8. E vou utilizar a agulha para crochê 3,5 mm, tesoura, e vou utilizar também uma agulha de tapeçaria para remates. Eu vou iniciar, gente, fazendo aqui um círculo mágico. Ó, então, eu seguro o meu fio, dou a volta aqui, ó, segurei novamente, dou a volta entre os meus dedos formando um E, gente. Dessa forma, ó, eu seguro aqui novamente e agora eu vou puxar uma laçadinha, ó. Dessa forma. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Subo duas e três. Fiz três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. E vou fazer uma corrente que será de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou fazer um total de 12 pontos altos, cada um deles separados por uma correntinha. Contando, ó, com as três correntes iniciais que a gente fez aqui. Fiz aqui, gente, ó, um total de 12 pontos altos, contando com as três correntes. Todos eles separados por uma correntinha. Agora, chegando aqui no final, fiz a minha correntinha. Eu vou pegar esse fio e vou puxar pra fechar esse meu círculo mágico, gente, ó. Fechei aqui o meu círculo mágico. Depois, a gente arremata esse fio. Vou vir aqui e vou contar, ó, uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou assim a minha primeira carreira, a minha primeira volta. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma correntinha. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com um total de dois pontos, contando com as três correntinhas. Agora, eu faço uma corrente, laço o meu fio. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer dois pontos altos sobre esse mesmo espaço, ó. Fiz aqui, dois pontos altos. Faço uma corrente, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de dois pontos altos. Então, agora, gente, vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. A gente vai ficar com doze grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui, gente, doze grupinhos de dois pontos altos agora, separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz aqui pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei a minha volta de número dois. Vou subir uma, duas, três correntinhas agora, vou laçar o meu fio e nesse ponto alto ao lado, gente, eu vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio e sobre esse mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu trabalhei um aumento no último ponto. Agora, eu faço uma corrente, laço o meu fio, venho no próximo grupinho, ó, faço um ponto alto sobre esse primeiro ponto, laço o meu fio e sobre esse último ponto eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Faço uma correntinha, laço o meu fio, venho no próximo grupinho, trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto e no próximo ponto alto eu trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, gente, vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta novamente, então, fiquei com doze grupinhos agora de três pontos altos, porque eu trabalhei um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Fiz a minha correntinha, agora eu conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto, laço o meu fio e aqui no ponto seguinte eu vou trabalhar dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Então, eu trabalhei um aumento no último ponto, ó, então, eu trabalhei um aumento no último ponto alto, então, gente, ó, eu lacei o meu fio, venho aqui no próximo ponto alto... E sobre esse ponto alto eu vou fazer um aumento que será dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Uma corrente e vou seguir fazendo essa repetição dando a volta em toda a nossa peça novamente, ó, um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Agora, a gente vai ficar com doze grupinhos de quatro pontos altos. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus grupinhos agora de quatro pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu conto uma, duas e na terceira correntinha eu prendo com ponto baixíssimo pra fechar aqui toda a minha volta. Subo uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto e agora eu vou seguir fazendo um ponto alto... Sobre cada um desses pontinhos de base, ó, sem fazer corrente de separação, gente, só ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu faço um aumento que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo grupinho e sigo fazendo, ó, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar no último ponto, gente, nós vamos fazer o aumento, ó, que é dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Ficando assim. Então, gente, observem agora que na primeira volta a gente ficou com doze pontos altos separados por uma corrente. Na segunda, a gente ficou com um grupinho de dois pontos altos, na terceira com três, na quarta volta com quatro pontos... Na quinta volta, ó, o grupinho de cinco pontos altos e assim por diante. Então, vocês estão observando que agora são carreiras de repetição, ó, a nossa peça tá ficando bem retinha. Então, agora, eu vou seguir fazendo essa repetição até ter um total de vinte e quatro voltas. Contando aqui com a primeira carreira, gente, eu vou fazer até ter um total de vinte e quatro voltas. Isabela, se eu quiser fazer minha peça maior, você vai aumentar aí a quantidade de voltas que você preferir. Você pode fazer mais voltas ou menos voltas se você quiser que a sua peça fique menor. Então, gente, vamos seguir fazendo essa mesma repetição, ó, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, a gente sempre vai fazendo o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vou seguir fazendo assim até ter um total de vinte e quatro voltas e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui as minhas voltas. Então, a partir da primeira carreira aqui, ó, até chegar na última, eu fiz um total de vinte e quatro voltas. Isabela, quero fazer minha peça maior. Você vai seguir fazendo essa mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, gente. Sempre com o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. E se você quiser fazer a sua peça menor, você faz com menos voltas. Eu fiz aqui com vinte e quatro voltas, você pode fazer com vinte e cinco, com vinte e seis, vai aí de acordo com a sua preferência. Então, chegando aqui no final... Eu vou prender o meu fio aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha... Pra fechar essa volta de número vinte e quatro. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio e sobre essa volta, gente, de número vinte e cinco, a gente vai seguir fazendo aqui, ó, ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar lá no último ponto... Ó, a gente segue fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. E quando chegar aqui no final, a gente vai fazer um aumento no último ponto, exatamente igual a gente vinha trabalhando nas carreiras anteriores. Então, gente, fiz aqui, ó, ponto alto sobre cada ponto de base. E chegando no último ponto, eu fiz um aumento no último ponto, exatamente igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Chegando aqui, ó, no intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto sobre esse intervalo de uma correntinha. E vou seguir fazendo agora ponto alto sobre cada pontinho desse de base, seguindo fazendo essa repetição por toda a volta da nossa peça. Então, gente, essa carreira aqui, ó, que é a carreira, né, a volta de número vinte e cinco. Observem, gente, que a peça vai ficando bem certinha, ó. Vocês sempre vão colocando aí a peça de vocês sobre uma base reta pra ver se ela está ficando certinha. Se a sua peça estiver ficando embabadada, você precisar fazer alguma adaptação, gente, ó, aqui a gente sempre trabalhou um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Se, por acaso, você estiver fazendo a sua peça seguindo essa repetição e você vir que a sua peça está ficando embabadada, embabadada ela vai ficando assim, gente, ó. Vocês podem trabalhar uma carreira, ó, sem fazer aumento. Uma ou duas carreiras, vocês vão vendo aí de acordo com o seu ponto. Então, essa carreira aqui de número vinte e cinco, eu fiz a mesma repetição das carreiras anteriores. A diferença agora, gente, é que no intervalo de uma corrente eu trabalhei um ponto alto. Para essa carreira de número vinte e cinco, eu preciso ter uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de oito. Que é pra na próxima carreira, quando a gente for fazer os grupinhos de três pontos altos, a gente ficar com a quantidade de grupinhos que seja par. Mas eu vou explicar pra vocês certinho na próxima carreira. Então, nessa carreira aqui, ó, toda fechada de ponto alto, a gente precisa ter um total de pontos altos que seja múltiplos de oito. Então, se você precisar fazer, ó, dois pontos altos no intervalo de uma correntinha, você pode fazer pra dar certinho a sua peça. Ou se você precisar em algum desses grupinhos aqui, ó, fazer sem o aumento, você também pode fazer pra dar certinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos altos pra ficar aí com a quantidade que seja múltiplos de oito. E volto falando todos os detalhes aqui pra vocês. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto sobre o intervalo de uma correntinha e prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou laçar e agora eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Então, gente, nessa carreira de número 25, eu segui fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, um aumento no último ponto. Nos intervalos de uma corrente, eu fiz um ponto alto apenas. Então, eu fiz assim, seguindo por toda a volta da minha peça. Vou pegar agora o meu fio na cor verde mesclado. Peguei aqui, gente, o meu fio na cor verde mesclado. Vocês podem fazer aí na cor da sua preferência. Vou vir bem aqui nesse ponto alto, ó, onde eu cortei o fio, nas três correntes, né, que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Eu vou vir sobre ela e vou prender o meu fio na cor verde fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo duas e três pra dar a altura de um ponto alto. Então, esses dois fios, gente, ó, eles vão ficar aqui juntos, facilita na hora do arremate, eu faço dois nozinhos. Então, fiz aqui o meu ponto alto sobre esse ponto, agora eu laço o meu fio, vou vir aqui sobre o próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho de três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base apenas, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo e vou repetir aqui o meu ponto alto, ó. Venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, fiz as duas correntes e agora, ó, pulo um ponto de base, venho no próximo e sigo fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Todos eles separados por, ó, cada grupinho separados por duas correntes e pulando um ponto de base. Essa será a nossa repetição. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de três pontos altos, duas correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, sobrou um ponto alto. Vou vir aqui, conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse meu fio novamente. Se você estiver fazendo aí em outros tamanhos e por acaso no final, ó, sobra dois pontos, não vai dar diferença, gente. Vai dar certo também. Então, nessa carreira aqui, ó, que é a carreira com a cor verde. Essa carreira é a carreira de número 26. Eu fiquei com um total de grupinhos aqui par. Que é pra dar certinho as próximas voltas. Então, independente do tamanho que você estiver fazendo, se você estiver fazendo maior ou menor, você precisa ficar com a quantidade de grupinhos aqui, ó, de três pontos altos. Que seja par, que é pra dar certinho a nossa peça. Cortei o meu fio, agora eu vou trabalhar com fio na cor mesclada. Eu vou pegar esse fio, gente, e vou trazer ele aqui, ó, pra um intervalo de duas correntes, só pra facilitar a hora do meu arremate, ó. Então, trouxe ele aqui pro intervalo de duas correntes. E agora, o meu fio na cor rosa mesclado. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou prender esse meu fio fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo duas e três. Então, fiz três laçadinhas. Esses dois fios, ó, pra facilitar o arremate, eu dou dois nozinhos depois. Então, fiz três correntes pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar, vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer aqui, gente, mais... Ó, deixa eu arrumar aqui. Mais dois pontos altos sobre esse mesmo intervalo de duas correntes. Então, aqui, eu fiquei com o leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Eu não vou fazer corrente de separação entre um leque e outro. Então, eu laço meu fio, venho no próximo intervalinho aqui de duas correntinhas e trabalho um leque novamente, ó. Um, dois pontos altos, duas correntes, venho no mesmo espaço e trabalho dois pontos altos novamente. Então, essa será a sequência da nossa volta. Em cada intervalo desse, gente, de duas correntes, a gente vai trabalhar um leque. Eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, um leque para cada intervalo desse de duas correntes. A minha peça, ela tá ficando dessa forma. Olha que lindeza, gente! Tô super apaixonada por esse modelo. Então, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz... Pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei novamente o meu fio. Eu vou pegar esse fio, gente, e vou trazer ele aqui, ó, para o intervalo de duas correntes... Pra facilitar o meu arremate. Agora, eu vou trabalhar com o fio na cor branca. Então, eu peguei aqui o meu fio na cor branca. Vou vir aqui dentro desse leque, ó, onde eu trouxe esse fio pra arrematar... E vou prender com um ponto, ó, com uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo duas e três pra dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço meu fio novamente, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, aqui, dentro desse leque, eu fiz um grupinho de três pontos altos, ó. Faço duas correntes de separação, laço meu fio. Agora, eu venho dentro do próximo leque, no intervalo de duas correntes... E repito o meu grupinho de três... Pontos altos. Duas correntes, e agora, gente, para cada leque desse, ó, eu vou fazer um grupinho de três pontos altos dentro dele, separados por duas correntinhas. Vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. A minha peça tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz os meus três pontos altos, ó, dentro do leque, duas correntinhas. Vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto... Eu vou prender aqui e vou fechar a minha volta com ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui, eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores novamente. Cortei o meu fio, vou pegar esse fio e vou trazer, gente, ele, ó, pra um intervalo de duas correntinhas, só pra facilitar a hora do meu arremate. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Vou pegar o meu fio na cor rosa, na cor goiaba, gente, ó. Novamente, que é a mesma cor que eu fiz aqui toda a base. Vou vir aqui nesse intervalo, ó, de duas correntes, e vou prender aqui esse meu fio, fazendo uma laçadinha, que é a minha primeira correntinha. Subo duas e três, pra dar a altura de um ponto alto. Agora, gente, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, e vou fazer mais um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço, e faço mais um ponto alto. Vou fazer aqui, gente, um total de oito pontos altos. Então, eu fiz três pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo espaço, e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com quatro, venho no mesmo espaço. Agora, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, agora eu vou vir no próximo intervalo de duas correntinhas, ó, e sobre ele eu vou fazer um ponto alto apenas. Uma corrente, laço o meu fio, agora eu venho no próximo intervalo, e aqui eu vou repetir o meu grupinho de oito pontos altos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, venho no próximo espaço, e faço um ponto alto. Uma corrente, e vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça, gente, ó. A minha peça, ela tá ficando assim. Isabela, tô fazendo grupinhos de oito pontos altos, mas eu percebi que a minha peça, ela está ficando emborcada. Então, gente, ao invés de colocar oito pontos, se o seu ponto for um ponto muito apertado, você pode fazer grupinhos de nove pontos altos. Lembrando que em um grupo, ó, que um intervalo de duas correntes, a gente fez um grupinho, no próximo, um ponto alto apenas. No próximo, um grupinho, no próximo, um ponto alto apenas. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa volta. Então, a quantidade de pontos altos que tiver aqui não vai interferir nas próximas carreiras, gente, na contagem de ponto não vai dar erro. Então, você pode fazer com mais, ou se você precisar, se o ponto for um ponto mais folgado, você precisar fazer com menos aqui, com sete pontos altos, por exemplo, você pode fazer também. Então, você pode fazer com menos ou com mais, pode fazer com sete ou com oito pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim, com sete ou com nove, né, gente? Porque eu fiz com oito. Aqui, para a minha peça, eu vou seguir fazendo assim, grupinhos de oito pontos altos, uma corrente de separação no próximo, um ponto alto apenas. Uma corrente de separação no próximo, grupinhos de oito pontos altos. Segui fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, tá ficando dessa forma. Agora, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto nesse grupinho, eu vou prender e vou fechar a minha volta com ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Então, agora, gente, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto novamente. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, sobre esse mesmo ponto e vou fazer sobre ele mais um ponto alto. Então, contando com as três correntes, a gente ficou com um total de dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto ao lado, bem aqui, gente, em cima desse ponto, ó, e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo, agora, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Ponto alto sobre cada ponto alto. Laço o meu fio e aqui no último ponto eu vou fazer um aumento novamente. Então, sobre esse último ponto eu vou trabalhar dois pontos altos, ó, sobre o mesmo pontinho de base. Então, na carreira anterior, a gente tinha um grupinho de oito pontos. E aqui, nessa carreira, a gente ficou com um grupinho de dez pontos altos agora, porque a gente fez um aumento no início e um aumento no final, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Não vou fazer corrente de separação, vou direto aqui, ó, nesse ponto alto que a gente fez ele sozinho. E vou em cima desse ponto alto fazer um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo grupinho aqui de oito pontos altos, em cima do primeiro ponto alto. E vou fazer dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Laço o meu fio, venho no próximo, um ponto alto apenas. Ó, lacei o meu fio, venho aqui, um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo e vou seguir fazendo, agora, um ponto alto. Sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no último ponto, a gente vai fazer um aumento novamente, ó. E no próximo aqui, no último ponto, eu faço dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Não faço corrente de separação, venho em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Então, gente, vai ficando dessa forma, ó. A gente vai seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, segui dando a volta aqui em toda a minha peça, tá ficando assim. Olha que lindeza. Chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo sobre esse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo pra fechar a minha volta. Vou laçar e agora, eu vou cortar o meu fio. Porque agora, gente, eu vou trocar de cor. Então, ó, sempre vão colocando aí a peça de vocês sobre uma base reta pra ver se ela está ficando certinha. Se você fez essa volta aqui e você viu que a sua peça está muito embabadada, gente, se você preferir, você pode fazer aumento apenas no último ponto. Ou, ao invés de fazer o aumento no primeiro ponto e no último ponto, vocês podem fazer um aumento apenas no meio pra regular aí a tensão do seu ponto. Pra mim, ficou certinho. Vou pegar agora o meu fio na cor branca. Aqui o meu fio na cor branca. Agora, vocês podem ir em qualquer um dos pontos, gente, ó. Eu vou aqui, nesse grupinho aqui, eu vou no primeiro ponto alto, ó, desse grupinho. Vocês podem ir em qualquer um desses grupinhos. Eu não vou sobre esse ponto baixo aqui, ó. Sobre o primeiro ponto alto desse grupinho, eu vou prender o meu fio fazendo aqui uma laçadinha. Ficou dessa forma. Fiz a minha laçadinha, agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou no próximo ponto alto, ó, no ponto ao lado, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto, prendo com ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo ponto, prendo com ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo ponto, prendo com ponto baixíssimo. Então, agora, sobre cada pontinho alto desse, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha, ó. Venho no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer assim, gente, por todos os meus pontos altos, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei no último ponto, um ponto baixíssimo, ó. Então, fica dessa forma. Olha que lindo esse acabamento, gente, fica perfeito. Fiz o meu ponto baixíssimo sobre o último ponto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou laçar uma, duas vezes. Vou tirar como base, gente, ó, esses grupinhos aqui. Então, eu preciso trabalhar sobre esse ponto alto aqui, desse grupinho de três pontos altos, ó. Sobre o primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando esse ponto aqui na carreira que a gente fez na cor branca. Ó, pegando esse ponto alto por trás e vou fazer um ponto alto duplo. Eu laço meu fio, solto duas laçadinhas. Puxo meu fio, gente, soltei duas laçadinhas, ó. Puxo o fio um pouquinho. Novamente, solto duas laçadinhas, puxo o fio um pouquinho e fecho todos eles juntos. Isabela, se eu quiser fazer o ponto alto triplo, você pode fazer também, gente. Ó, laço uma, duas vezes novamente. Vamos fazer mais um ponto alto duplo. Ponto alto duplo, a gente sempre vai tirar como base esses grupinhos aqui, ó. Que a gente fez de oito pontos. Então, a gente trabalha sobre essa carreira com a cor branca. Trabalhando sobre esse ponto alto aqui. Ó, pegando ele por trás. Então, eu vou vir aqui e faço meu ponto alto duplo. Eu solto duas laçadinhas, eu puxo meu fio um pouquinho, ó. Solto duas laçadinhas e fecho todas elas juntas. Então, eu fiz mais um ponto alto duplo. Vou vir aqui no primeiro ponto alto desse grupinho e vou prender com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E sigo fazendo assim por todos esses pontos altos, ó. A peça, ela vai ficando bem certinha, gente. Aqui, como a peça é grande, né? Eu tô deixando ela aqui pra vocês verem direitinho. Mas, quando a gente coloca aqui, ó, sobre uma base reta, vocês vão observar que a peça vai ficar bem certinha. Então, sigo fazendo aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha. Por todos os meus pontos de base. Vocês podem utilizar esse acabamento em várias peças, gente. Ele fica muito lindo. E é um acabamento super fácil de fazer. Pra quem não gosta de fazer o ponto picô, né? Eu aconselho muito esse tipo de acabamento, porque fica perfeito. Vem sobre o próximo ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar o meu fio uma, duas vezes. Tirando como base, ó, os grupinhos de três pontos altos. Vou vir aqui, ó, sobre o primeiro grupinho. E vou fazer sobre ele, sobre esse primeiro ponto alto do grupinho, um ponto alto duplo. Solto duas laçadinhas, eu puxo meu fio um pouquinho. Solto duas laçadas e fecho todos eles juntos. Novamente, uma, duas laçadinhas. Vou vir nesse grupinho aqui, gente, ó. Pegando esse ponto alto por trás. Fazendo um ponto alto duplo. Solto duas laçadinhas, puxo meu fio um pouquinho. Solto duas laçadas e fecho todos eles juntos. Venho aqui, no primeiro ponto alto desse grupinho. Prendo com um ponto baixíssimo. Então, a nossa peça, ela vai ficando dessa forma, gente, ó. Observem que a gente tá sempre trabalhando os pontos altos duplos sobre a carreira de ponto alto, de grupinhos de três pontos altos que a gente fez na cor branca. Sempre pegando aqui, ó, sobre esses pontos. Então, essa será a nossa repetição. Olha que lindo, gente! Vocês estão gostando? Se você tá gostando desse vídeo, não deixou o seu gostei ainda, não é inscrito no canal, deixa aí o seu like, né? Deixa o seu gostei pra eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar pra vocês, né? Virem aqui conferir tudo certinho no canal. Vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto duplo. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. E olha que lindo fica, gente, esse bico de acabamento fica perfeito. Fiz o meu ponto alto duplo, agora eu vou vir aqui, ó, naquela primeira laçadinha que eu fiz. E vou prender nessa laçadinha fazendo um ponto baixíssimo, gente, aqui, ó. Fiz o meu ponto baixíssimo, agora eu vou laçar e eu já cortei o meu fio. Pra arrematar esse fio, eu gosto de utilizar agulha de tapeçaria, gente, ó. Peguei aqui minha agulha de tapeçaria, vou vir aqui e pra arrematar o fio, eu acho que facilita bastante. Então, aqui atrás, ó, eu já escondi esse fio por entre os pontos. Eu vou pegar esse outro fio e vou fazer da mesma forma. Eu vou escondendo ele aqui entre os pontos. Depois, eu posso fazer, gente, um nozinho aqui, ó, com essas duas pontinhas, ó. Eu venho aqui e faço um, faço dois nozinhos. Então, fica assim o acabamento e ele fica perfeito, gente, ó. Esses outros fios, vocês lembram que eu falei pra gente deixar esses fios juntos? Pra facilitar na hora do arremate, ó. Então, aqui, os dois fios, eles estando juntos, eu venho aqui e faço um nozinho. Eu não aperto tanto o primeiro pra não repuxar o meu ponto. E o segundo nozinho, eu aperto bem, gente, ó. Apertei bem, eu venho aqui e corto. Então, esse fio aqui, a gente também pode esconder ele entre os pontos. Eu vou fazendo isso com todos os fiozinhos que eu tenho pra arrematar. Então, eu vou abrir agora toda a minha peça. Bom, gente, abri agora toda a minha peça e esse é o resultado da minha peça. Pode ser centro de mesa ou tapete. Vocês podem fazer aí em outros tamanhos, maior ou menor, vai de acordo com a sua preferência. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês façam esse modelo que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.